Então vocês são de direita, você é um cara de direita e seu maior interesse é que o Brasil tome essa direção. Então, a partir do momento que nós temos um governo de direita que está sendo tirado, né, ou que está cheio de problemas lá e pode não continuar, o que que se torna a melhor estratégia na sua cabeça? Que o Bolsonaro caia, o Mourão assuma e você tenha dois anos de possível paz ou de melhora pra que a gente possa eleger a direita novamente daqui dois anos, ou mantém o Bolsonaro e o Bolsonaro, aí a direita não terá um impeachment, né, mas daqui dois anos pode ser que o cenário tenha revertido pra esquerda, porque assim como o Bolsonaro é absolutamente mantido pelos inimigos, o PT pode voltar pelos inimigos também. Perfeita análise, justamente por isso que eu defendo que haja um impeachment pra que o Mourão faça esse governo de transição, a gente tenha dois anos ali de pacificação e retomada econômica pra daí fazer a transição e tem uma outra hipótese também que você não citou, que é de cassação e ter novas eleições em 2020, né, junto com as eleições pra prefeito e vereador e ter a eleição pra presidente da república. Que é a hipótese que o TSE tá trabalhando no caso haja cassação. Eu sou contrário, eu acho que a cassação, primeiro, você não tem, você precisa apresentar mais elementos pra efetivamente ter a cassação, pra mostrar que os crimes cometidos realmente são relevantes o suficiente pra você caçar uma chapa presidencial, e segundo que quem tem a melhor estrutura, quem tem a melhor militância, quem tem os candidatos mais preparados do ponto de vista eleitoral pra disputar a eleição em 2020, são os candidatos de esquerda. São os candidatos do PSB, que pode lançar o Joaquim Barbosa, do PDT, que já tem um ciro pronto pra ser lançado, e do próprio PT, que vai lançar o Haddad com o apoio de vários governadores bem avaliados no Norte e no Nordeste, por mais que eu discorde de todos eles, eles têm a popularidade no Norte e no Nordeste. Então, a probabilidade de você eleger um governo de esquerda, se você tiver a cassação de chapa em 2020, é muito alta. E ela diminui bastante se você tivesse governo de transição, tempo pra direita se organizar em torno de um nome, e se você me perguntar pessoalmente hoje, eu não tenho um ainda, pra 2022, pra representar o nome de direita, o pessoal fala do Moro, o pessoal fala do Mandetta, o pessoal... Vocês têm uma certeza do cacete que o Moro tem razão, né? Que o Moro tem razão em sair do governo? Não, eu mandei um WhatsApp pro Renan, teve um dia que eu tava assistindo vocês, e vocês, assim, não tinha ainda saído todas as provas, a reunião, não tinha ido tudo, né? E vocês tinham uma certeza em bater no Bolsonaro, o Bolsonaro tá errado, o Moro tá certo, o Bolsonaro... Eu mandei e falei, Renan, vocês têm tanta certeza, assim, caraca, como é isso? Aí o Renan falou, temo, cara, temo, porque a gente tá vendo o que o Bolsonaro tá fazendo desde o começo e tal, e aí a única discordância que a gente deve ter nisso, que particularmente é em relação à reunião, onde eu particularmente não achei ruim pro Bolsonaro na reunião. Não, politicamente não foi, juridicamente foi. Não, juridicamente, mas eu, por exemplo, eu, como eleitor do Bolsonaro, fui assistir a reunião, assim, falando, puta, que eu vou ver um filho da puta me traindo, fazendo tudo o contrário. Falei, não, peraí, ele defendia uma porrada de coisas que ele prometeu pra mim que ia defender. Eu até fiquei razoavelmente satisfeito. Não, politicamente foi bom. Isso aí não... Não é porque eu sou crítico ao Bolsonaro que eu vou me cegar pra realidade, né? Politicamente jogou bem pras bases, mas juridicamente foi ruim, né? Por dois pontos. Um, pela questão da interferência na PF, porque no mesmo dia ele dá entrevista pra CNN falando, não, é que eu queria proteger meus filhos e tal, mesmo porque... Porque qual que é a tese oficial da defesa dele, né? Do advogado dele nos autos do processo. Não, eu tava falando da segurança dos meus filhos, segurança pessoal, né? Que eu sou presidente da República e você tem os policiais federais que estão na defesa dos meus filhos. E quais são os dois principais furos, os três principais furos da defesa? O primeiro furo é que não é a superintendência da PF que faz a segurança dos filhos dele, né? É o Gabinete de Segurança Institucional, né? O general Heleno, não é com o Moro, nem com o diretor-geral da PF. O segundo furo é que ele mesmo trocou a chefia da segurança dos filhos dele um mês antes da reunião ministerial. Então ele já sabia que não tinha nada com a segurança dos filhos mesmo, propriamente dito. E o terceiro furo, ele mesmo admite no mesmo dia que sai a reunião ministerial, que é quando ele dá entrevista pra CNN falando não, eu fiquei sabendo lá pelo meu sistema de informação particular que os meus filhos iam ser alvo de busca e apreensão e iam plantar provas contra eles. Por isso que eu queria mudar a segurança. Mas peraí, a segurança que o Gabinete de Segurança Institucional faz é a segurança física dos filhos. Proteger contra busca e apreensão não é função da Polícia Federal ou do Gabinete de Segurança Institucional. Isso é obstrução de justiça, isso é crime. Então ele mesmo admite ali o cometimento do crime naquele dia, naquela entrevista. E o outro ponto grave juridicamente da reunião é esse sistema particular de informação. Que é ainda pior do que você interferir na Polícia Federal porque se são servidores públicos e estão atuando num sistema particular de informação, é peculato ele utilizar dinheiro público pra fins privados. Se não são, também tem crime porque agentes particulares não podem ter acesso a documentos oficiais que são de acesso exclusivo de funcionários públicos. E só o fato de existir um sistema particular de informação também é crime porque o presidente só pode se informar pelos meios oficiais do Gabinete de Segurança Institucional, da Polícia Federal e da ABIN. Então ele manter, de qualquer maneira, esse serviço é ilegal e complica ele juridicamente. Mas reunião ministerial, eu concordo com você, não tenho dúvida que politicamente foi bom pra ele. Mesmo porque ele mesmo admite, né? Ele tava fazendo a gravação pra depois utilizar em campanha, né? Pra depois utilizar em 2022. O engraçado, né? Se você tá engraçado, né? A burrice ainda chega porque ontem a Polícia Federal recomendou que não acontecesse a operação do Queiroz. Então se torna ainda pior, né? Ou seja, ele mexeu lá no... Não sei o que, a Polícia Federal interviu a favor, né? Então fica... Cada dia se enrola mais a situação. É uma merda.